Estes são os preços de referência dos principais produtos da Sexta Básica, na semana de 20 a 26 de junho de 2022. Farinha de trigo 25 kg, 8.200 quanzas, baixou 64,4%. Fuba de milho 25 kg, 6.200 quanzas, baixou 55,1%. Açúcar 50 kg, 18.700 quanzas, baixou 22,7%. Arroz Thai, 25 kg, 7.500 quanzas, baixou 36,1%. Arroz Miemar, 25 kg, 7.500 quanzas, baixou 25%. Óleo de soja, a caixa de 12 garrafas, 1 litro, 11.000 quanzas, baixou 37%. Feijão Pinto, 25 kg, 19.200 quanzas, baixou 20%. Coxa de frango, a caixa de 10 kg, 7.400 quanzas, baixou 27,4%. Estes valores são válidos para todo o território nacional e refletem uma baixa generalizada de menos 36,2% nos preços relativamente a novembro passado, altura em que não tinha sido constituída a Reserva Estratégica Alimentar. Um especial destaque para a farinha de trigo desceu 64,4% e a fuga de milho reduziu 55,1%. Comportamento dos preços dos produtos da cesta básica no mercado internacional. Verifica-se uma diminuição de menos 1,24% relativamente à semana anterior, mas comparado com novembro de 2021, registra um elevado aumento de 23%, influenciado pelos efeitos da Covid-19 e a guerra na Ucrânia, agravando os preços dos combustíveis, energia, transportes e logística. Ainda no mercado internacional, destacamos o aumento do preço do trigo em mais 25% face a novembro de 2021 e o açúcar, o único produto a reduzir os preços, em menos 6% face a novembro último. Na próxima semana, voltaremos com a atualização dos preços da Reserva Estratégica Alimentar.